Uma coisa sobre esse Volibear, ele é o que o Udyr seria se fosse viável. Se o Udyr fosse viável, ele seria o Volibear. Não tem como. Você tem um stun no auto-ataque. Stun no auto-ataque é complicado. É bem complicado o stun no auto-ataque. O Udyr já foi viável há muito tempo atrás. Há muito tempo atrás. Como tanque. Porque assassino não é viável, assassino não é viável. Mas tem um itemzinho no jogo aí que eu vou deixar você descobrir qual é. Que dá uma atrapalhada na vida dos coitados assassinos que já eram menosprezados. E ficam um pouquinho piores com a existência desse item. Zonas é um item justo contra assassino. É que Dança da Morte tem... O problema de Dança da Morte é que nos Champions que ela é boa, ela é ridiculamente boa. Só olhar pra Z. O item tá absurdamente nerfado e tem Z fazendo ainda. Em boneco range, óbvio, né? Em boneco do top é a vida. Rivens, Imortais... Eu fico indignado com o que eles mudaram na Dança da Morte. Dança da Morte sempre foi o item forte. Sempre foi o item forte. Mas eles pegarem e colocarem 30 de Armor MR no item, que já era forte, deixou quebrado. Fazer o quê? O time que tem mais Dança da Morte ganha. Oh boy. Não, tá bom aí. Posso falar. Zaira Support é 80% de chance de feed. Dá 20% de chance de dar certo, mas quando dá certo é muito divertido. E eu acho que vale a pena o risco dos 80%. Vai ser um putz de um Veigar que eu tô sentindo. Um Gravesmidge? Ah, eu tenho uma ideia do que eu quero jogar, mas eu não sei se eu deveria jogar. A gente tem uma puta oportunidade aqui. É muito raro ter oportunidade de jogar de Zerath. Tem que aproveitar. Tem um fucking Gravesmidge de Gnade e Thunderlord. Por que que Zerath eu achei que era bom? Porque via de regra eles são todos low range, tirando o Malphite, que pode chegar e arrancar minha cara depois. Eles são meio range baixo. Esse boneco fica puxando, né? Eu achei que ele fosse gastar o dash pra dar dodge. E o Shmari? Isso foi ruim, né? Oh, fuck. Meu Deus, essa skill, cara. O Malphite não faz dança da morte. Já tá meio caminho andado pra vitória do Renga. Tá bom. Aceito isso. Vamos fingir que foi natural isso que aconteceu. É muito gostosinho pegar assist de longe. Nossa, gente. 평mano. Não, acoa. Bem, agora é hora que ele puxa. Gente, eu acho que vai funcionar. Tá lutando bravamente. Ah, se ele vai tacar o Aralto já. 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 Ah, a uma. Ah, tem que esperar. Ah, comenta플! Ah, se ele vai lá! TIROTEIO! O que é isso? Vai Bet! Ele vai matar Bet! Não! WTF? Nossa a gente tem Kha'Zix e Hanger no mesmo time. Pode isso. Ah! Não! Não, vai todo mundo morrer. Só que eu não vou participar da diversão. Pensei que ele tava sozinho. Ele não tinha aparecido não, Ad. Triste. Não! Não! Poxa! Quem que falou que finalmente bateu as botas? Carinha de Lucien falar isso. Poxa, a gente não deu 100 em 0 em ninguém, que triste. Por que que eu vou só tomar ulti do malfight e morrer? E aceitei já. Por que eu não enxergo nada? Por que eu tô com medo do malfight. Fiquei tenso. Tô com medo. Ele quer meu corpinho, cara. Sai! Ok, desistiu. Tô com medo. Eu fiquei muito nervoso na hora das ulti do Graves que tinha um malfight vindo no cantinho da tela. Tinha uma pedra do tamanho, desse tamanho. A pedra desse tamanho vindo me matar. Hummm... Ah, meu casacão. Tô brabo. Fiquei com medo. Fiquei com medo depois de hoje em 1 mês em 30inde. Tinha uma pedra desse tamanho que um wrestler... Tudo bem!